Olá, isso mesmo, viu? A obra está prevista para começar já na segunda-feira. É uma obra e mais uma etapa do BRT. Dessa vez, o foco é passar a rede de drenagem aqui na região central da capital. Eu estou aqui com o secretário de infraestrutura do município, do Zanamatos, que vai dar os detalhes para a gente. Essa obra foi dividida em etapas, né, secretário? Explica para a gente por onde ela vai começar, onde vai terminar, como vai ser. Na realidade, essa obra de drenagem já começou, que foi lá na Rua 4, no setor Norte Ferroviário, onde nós teremos o lançamento do córrego Capimpuba. Ela já está em fase final, já chegando na Avenida Oeste, e depois atravessará a 74 e encaixando aqui na Avenida Goiás. Então, pela Avenida Goiás, tem a primeira parte que seria até a Paranaíba, depois até a Avenida Anhanguera e em seguida até a Praça Cívica. Em cada etapa, nós devemos despender um prazo aí de dois a três meses. Na subida para a Praça Cívica, depois desse lado de cá da Avenida Goiás, nós iniciaremos no ano que vem mais uma rede que é igual a outra, né, e elas se conectam aqui, indo lançar no córrego Capimpuba. Por que essa obra, ela é necessária? Ela é necessária porque Goiânia, hoje, nós temos grandes problemas ainda de alagamento. Então, temos vários pontos críticos de alagamento. Um dos pontos críticos que nós temos é aqui na região da 44, temos também na região da Praça do Bandeirante, da Praça Cívica. E essa obra, ela vai abranger não só a Avenida Goiás, mas o entorno da Avenida Goiás. É como se fosse, assim, um grande canal, né, que vai depois captando as águas das ruas vizinhas, no caso da 70, 72, da 74, enfim. O centro de Goiânia está tendo incentivo por parte da Prefeitura no sentido de ocupar os espaços vazios. Então, o mercado imobiliário deve passar a agir de uma maneira mais intensa e haverá um adensamento muito maior, daí a necessidade dessa obra e fazer já, assim, com uma certa prevenção para que nós não tenhamos problemas futuros. A Avenida Goiás, que também vai ser revitalizada, e quando se fala em obra na Goiás, tem-se a preocupação ali que se vai mexer na arquitetura, né? Tudo isso, vai ter esse cuidado aí para não se mexer na Goiás tradicional que a gente conhece? Nós vamos manter, o canteiro central da Avenida Goiás não será tocado. O que nós iremos fazer é melhorar a Avenida Goiás, em termos de iluminação pelo sistema LED, em termos da parte florística, fazer a revitalização da parte florística, substituindo árvores que já estejam condenadas, fazendo calçadas acessíveis, fazendo um novo piso de asfalto, o novo piso de concreto, enfim, o paisagismo vai ser revisto também, de maneira a dar, assim, uma condição de muito mais funcionalidade a essa avenida, que tem, assim, um comércio bastante intenso e tem também a parte residencial. Então, iremos respeitar não só os lojistas, quanto os moradores e quanto as pessoas que por aqui transitam e que são usuários dessa região. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, então, a obra começa já na segunda-feira, aqui na região central de Goiânia. Toda a sinalização vai ser organizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e a obra tem previsão de ser concluída totalmente em um prazo de um ano. Eu volto com você.